O que vai acontecer no novo episódio de Amor de Novo? Primeiramente não esqueça de curtir nosso vídeo. Quando Zeynep pega Fati e Irem se abraçando, ela perde toda a confiança em Fati, ele acha que suas suspeitas são justificadas. Fati não tem escolha a não ser revelar os fatos para convencer Zeynep de que ele não está trapaceando. Zeynep salva Fati desta situação difícil. A explicação de Zeynep parece ter convencido Zeynep por enquanto. Ao tentar explicar a situação, Zeynep se envolve em uma grande organização, o casamento da circuncisão de Selim. Para não perder a confiança de Zeynep, Fati agirá com muito mais cuidado a partir de agora e manterá Zeynep ao seu lado. Embora Zeynep confie em Fati novamente, ela começa a acreditar que todos os seus delírios decorrem do desemprego e aceita a oferta de emprego de Meryn. Após a cerimônia de circuncisão, ele trará uma nova ordem à sua vida. Finalmente, chega a noite de núpcias. Todos os problemas foram superados e até as famílias de Zeynep e Fati aliviaram parcialmente as suas tensões. Tudo vai bem até que a mãe e o pai da criança circuncidada são chamados à pista de dança. Mas o convidado indesejado do casamento será suficiente para estragar esta imagem feliz. Fati soube que Meryn era a mãe de Zeynep. O fato de Fati compartilhar o segredo de Sek do Força a fazer coisas secretas com Zeynep. Sek e de Meryn desaparecem por um dia para acertar contas com o passado. Esta situação deixou Birol muito preocupado. É por isso que ele ameaça Fati de contar todos os fatos para Zeynep. Fati se encontra em um grande dilema. Mas enquanto ele faz coisas secretas, tentando não revelar o segredo de Sek e de proteger Zeynep, algo que ele nunca esperava acontece, Zeynep começa a suspeitar que Fati está traindo. Além disso, Mukadis também sentiu a tensão entre Zeynep e Fati e aproveitou a oportunidade. Os planos de Mukadis alimentam ainda mais as dúvidas de Zeynep. Fati não sabe que abalou a confiança de Zeynep ao tentar ajudar o sogro. Com seu plano sagrado indo bem, Fati se encontra em uma situação que não consegue explicar. Zeynep acreditará no que vê ou em Fati. Posso entender a atitude de Fati em relação a Karamerem para minimizar a possibilidade de Zeynep ficar chateada. Afinal, ele sabe que Zeynep tem um ferimento relacionado à mãe, mas não sabe o que causou esse ferimento. Neste caso, é natural que Deren Sek siga as suas instruções e retire Zeynep apressadamente da mesa de Meryn. E naquela mesma noite, ele soube que Karamerem tinha deixado o marido e o filho por outro homem. Resumindo, Fati está certo. E Zeynep? Desta vez, Fati estava muito perto de seu objetivo final, que não conseguiu alcançar. Como estava entusiasmado. Seus olhos literalmente se iluminaram e a luz caiu de repente em seu rosto. Porém, Zeynep, que ficou chateado com o telefonema que Fati recebeu enquanto jantavam, foi se vingar e aproveitou o ponto mais fraco de Fati. Juro que há algo entre o ódio do camelo e a teimosia da mula nesta Zeynep. Não se preocupe, Fati. Estou atrás de você, se não hoje, amanhã. Aproveitando a oportunidade de Fati sair de casa meia-noite, Mukad escorreu e atirou em Zeynep. Zeynep, que já estava preocupada com o telefonema que recebeu de Fati, naturalmente enlouqueceu. Olha, Zeynep está certa sobre isso. Não importa o que aconteça, se uma mulher acordar à noite e não encontrar o marido ao lado dela, você receberá uma frigideira quente quando voltar para casa, e isso é um fato imutável. Mas há outra verdade, que é o próprio Fati. Quando Zeynep não o deixou entrar no quarto, ela se aninhou ao lado de Selim. Não conheço uma mulher no mundo que assistiria a esta cena e não seria afetada por ela. Por um momento, pensei que desta vez testemunharíamos o confronto com Sekit Merim que esperávamos há semanas. Mas fiquei desapontado. Fomos submetidos às palavras de Merim Sekit, apenas me escute por um mês, e desta vez nos deparamos com uma carta com todos os fatos escritos nela, Sekit, se você apenas me ler, oh, já chega. Por favor, resolva esse problema agora. A chegada de Merim à mansão faz com que ela encontre Zeynep, que ela descobre ser sua filha. Embora Zeynep não reconheça Merim, Merim desmorona ao ver Zeynep. Fati e Zeynep têm seu primeiro encontro como novos amantes. Embora Fati pense que passarão algum tempo juntos, eles se divertem em grupo com Matt, Fadik, Orrin e Selim se juntando a eles. O que eles não esperavam era que Ertan também tivesse se infiltrado neles de forma camuflada. Embora o único esforço de Ertan seja falar com Zeynep, ele de repente se encontra na mansão. Enquanto Zeynep, Fati e os outros tentam esconder Ertan na mansão, Merim decide contar a verdade a Zeynep. Ele convida Fati e Zeynep para jantar sob o pretexto de serem amigos. Eu deveria começar dizendo que eu te avisei. Eu disse que naquele momento chave ou a porta do quarto tocaria, Selim começaria a chorar ou um meteoro cairia do céu. Aliás, não me enganei e o momento do beijo foi interrompido. Nós nos consolamos dizendo, está tudo bem, eles finalmente confessaram. O café da manhã acompanhado de uma bela vista foi como uma cura para novos amantes. Houve também uma cena de paintball, e acho que o aduque filmado por Fati foi a cena mais colorida da cena. Mas lamento que a cena tenha sido interrompida. Porque no início tinha que haver uma resposta para a bravata do time adversário, como um garoto rico insultando Cezar Cic dizendo, e em 6, você... Qual é, Selim e Orr entraram no clima de bombas caíam nas cidades todas as noites, estávamos constantemente cheirando, eu os entendo. Mas gostaria que esta cena fosse explorada, por assim dizer, através de outros casais. A última vez que senti esse sentimento foi na semana passada, quando a tentativa de Fati de ser calmo durou pouco tempo. No entanto, que grandes oportunidades foram essas? Ainda assim, digo, é claro, que os roteiristas devem saber alguma coisa. A aparição repentina de Ayrton complicou as coisas. O marido e a mulher deram as mãos e abriram a cabeça do homem. O homem alto e robusto poderia dar um tapa no sol se quisesse, mas não importava que tipo de golpe recebesse, ele não conseguia se levantar. Depois veio a agitação de carregá-lo, os esforços para escondê-lo sem ser notado pela família. Foi aí que começaram os momentos mais engraçados. Quando ele acordou, eles lhe deram socos, arrastaram-no de sala em sala e nocautearam-no com sprays. Você deixaria a pobre Zeynep com seu bebê e fugiria? Primeiro você leva uma boa surra, depois dá a mão ao caminhão cheio de refugiados que está na porta da Rússia. Estou com um pouco de frio. Ah, Zeynep e Fati dominaram o trabalho de equipe. Amor de novo, Bilgi, Vídeo, Muz, Burada, Soner, de Canal, Maboni ou Maiveia, Bildrimleri, Asma e Unut, Maicindili, Kossakal.